Quem vai conversar com a gente sobre essa situação é a Juliane Forno, que é doutora em Desenvolvimento Econômico na Unicamp, militante do Levante Popular da Juventude. Oi Juliane, sempre legal te receber, tudo bem com você? Oi Thalita, boa noite, obrigada pelo convite. A gente que agradece, Juliane. Juliane, conta pra gente, o que aconteceu com o país pra gente chegar nesse cenário que um pacote de 5 quilos de arroz custa 40 reais? Bom, a primeira coisa, eu acho, pra gente entender isso é conceituar o que é inflação. Porque tem muita gente falando que o Brasil, enfim, vai retomar os índices altos de inflação e não é isso. Inflação significa um processo de aumento contínuo e generalizado dos preços. Então o que a gente tem é um quadro de aumento dos preços ou uma inflação de alimentos. Obviamente isso vai desaguar no índice de inflação no ano, mas a gente não tá vivendo o risco de ter um quadro inflacionário. É importante limpar o terreno sobre isso, porque quando a gente caracteriza a existência de uma inflação, a gente tá dizendo que o remédio ou a forma de controlar a inflação envolve outros mecanismos macroeconômicos, inclusive juros. Então o processo aqui é diferente, não é um problema sazonal. O que que então explica o aumento do preço dos alimentos? São duas coisas, ou são duas perspectivas de análise do problema. Uma primeira delas é sobre a demanda. Então o que que aconteceu na procura de arroz? Vocês sabem que a inflação é um desequilíbrio entre a oferta e a procura de algum bem e de algum serviço. Então aconteceu algo sim pelo lado da procura de arroz. Por um lado, vários dos países, os principais produtores de arroz no mundo, como Vietnã e Índia, têm priorizado o abastecimento interno, então não têm colocado arroz no mercado internacional, e outros países também, por conta das barreiras sanitárias do coronavírus, também têm ofertado menos arroz. Então existe uma procura global por mais arroz. Somado a isso, o Brasil está passando por uma desvalorização cambial muito alta. Então o dólar está muito caro em relação ao real, e isso faz com que os outros, eles sejam mais competitivos no mercado internacional. É mais barato para os países estrangeiros comprarem o arroz brasileiro, porque ele vale agora muito menos com a variação cambial. Então existe uma demanda muito grande para a exportação desses produtos, um mercado internacional aquecido, existe uma falta de oferta desse produto pelos principais produtores, e existe também o fato de que os produtos da cesta básica brasileira, o produto da cesta básica em geral, eles são produtos negociados em bolsa de valores. Então eles têm uma cotação do preço internacional, tornando o nosso país mais competitivo. O auxílio emergencial não jogou um papel significativo no aumento da procura por arroz. Inclusive o governo não está amparado em dados nenhum, porque inclusive caiu um pouco a procura de arroz nesse último período. Então não foi o auxílio emergencial. Se tivesse sido, a consequência desse diagnóstico é pobres, parem de comer porque vocês impactam a inflação, seria um absurdo. Então isso do ponto de vista da procura. Mas também tem um problema do ponto de vista da oferta, que se chama estoque regulador. Então faz bastante tempo, pelo menos desde 2015, que tem caído fortemente os estoques reguladores desses alimentos que podem ser estocados, que não são perecíveis. Existe uma norma, inclusive tem uma lei brasileira, que indica que pelo menos 20% do consumo anual de produtos não perecíveis tem um estoque. Ou seja, a gente teria que ter em torno de 20% do estoque de arroz. E hoje o Brasil tem estoque de arroz para o consumo para menos de um dia. Então a gente efetivamente desmontou este mecanismo de regulação do preço que a gente tinha, que era o estoque principalmente de arroz e de feijão. Depois a gente desmontou o Conselho da Soberania e Segurança Alimentar, ou seja, um conselho que pensava e legislava em cima desses problemas. Depois a gente está desmontando o CONAB, a política pública de manter estoques, de olhar o preço e pensar formas de manter o preço baixo a partir da oferta de mais alimentos. E por fim, a gente tem diminuído gradativamente, há pelo menos 30 anos, a área cultivada de arroz no Brasil. Na verdade, a área cultivada de vários alimentos no Brasil, que ainda que a produtividade tenha aumentado, não é o suficiente para compensar. Então o Brasil está expandindo a sua fronteira agrícola com a produção de soja e de milho, que é fundamentalmente para o mercado externo, e diminuindo a produção de alimentos de arroz, de feijão e de outros alimentos que vão para a mesa do consumidor final. Além de várias políticas de desmonte, como o PAA, como a merenda escolar, como falta de política de reforma agrária, de crédito ao pequeno produtor. Ou seja, é uma tempestade perfeita. Por um lado, o nosso agronegócio não é vocacionado para colocar comida na nossa mesa, então se o preço está mais alto internacionalmente, eles vão exportar, e o governo, crente no livre mercado, não faz nada para garantir uma regulamentação do destino da produção nacional. E, por outro lado, o que poderia nos salvar que a produção interna é monopolizada por grandes distribuidoras, tem produtor segurando o alimento para esperar a valorização ainda mais do preço, e um desmonte da agricultura familiar, que é quem coloca comida na mesa do brasileiro, um desmonte da política pública de segurança e soberania alimentar. Por isso, a gente está pagando um preço mais alto. E, Juliane, acho que a população quer saber as perspectivas, né? Porque a gente viu todos esses desmontes, o Conab, Conceia, a extinção do Conceia, na verdade, a falta de política de segurança alimentar, o não apoio à agricultura familiar, que, de uma certa forma, ela ajuda, né? Enfim, e as perspectivas à média e a longo prazo? Esses preços vão continuar aumentando, vão congelar? O que a gente pode esperar nos próximos meses? Deixa eu acrescentar essa pergunta, a Ana Flávia, um detalhe, que o governo, inclusive, anunciou que vai zerar a taxa de importação de arroz para tentar conter. Ou seja, em vez de investir em todas essas políticas públicas que a Aninha citou agora, o governo vai lá e promove a importação do produto, né? Exato. O que é prejudicial também para a nossa própria balança comercial brasileira. Porque também um outro motivo que faz os alimentos ficarem mais caros nesse período é que, em função da valorização cambial, então, os nossos produtos são mais competitivos no exterior, ou seja, tem uma maior demanda por eles serem exportados. E, por outro lado, os insumos para produzir grande parte dos alimentos que a gente consome são importados. E com o dólar mais caro, por exemplo, o trigo fica mais caro. E o produtor repassa o custo do trigo mais alto para o preço do pãozinho final que a gente compra no supermercado para comer. Então, o problema cambial ele é por dois lados, né? Um lado, ele estimula que os nossos produtos sejam exportados e, por outro lado, ele encarece ainda mais os nossos produtos. Então, a gente pode diminuir, taxar a zero as tarifas para a importação de arroz, mas o arroz vai continuar sendo mais caro porque ele é cotado em dólar. Toda a importação de produto externo é uma importação em moeda estrangeira. E o dólar está custando aí em torno de cinco reais e pouco. Então, essa medida, além de ela não atacar o problema, ela é uma medida insuficiente porque dificilmente o preço vai conseguir ser mais competitivo em função desse período cambial. O que eu acho que vai acontecer é que o preço já está arrefecendo. Então, a gente ainda está pagando um preço mais alto porque a gente está comprando produtos que foram comprados, foram estocados no mês passado. Então, tem uma tendência, sim, de redução do preço pelo desaquecimento da demanda internacional. Mas a gente não tem aí uma estimativa de que o governo brasileiro vai investir em alguma política cambial para reduzir um pouco a desvalorização do real e tornar esses produtos menos atrativos. Ele falou que não vai tabelar preço nenhum e que não vai também estimular ou legislar em torno da regulação do destino dos alimentos. Ou seja, o agronegócio vai continuar fazendo o que ele sempre faz, que é explorar as riquezas no Brasil e sempre que pode levar isso para fora. O Bolsonaro falou, a Tereza Cristina, também o Ministro da Agricultura, que deve normalizar porque vai ter uma próxima safra no próximo período que deve ser maior, não vai ter os problemas climáticos que teve em 2020, isso poderia normalizar a oferta doméstica. Acontece que eu sou gaúcha, eu sei que 70% do arroz brasileiro vem do Rio Grande do Sul e a safra só começa em fevereiro. Ou seja, a gente não tem, do ponto de vista interno, perspectiva do aumento da safra no curto prazo. Então, felizmente, os preços estão caindo no mercado internacional porque o que depende do governo brasileiro, tanto na regulação do destino dos produtos quanto no aumento da oferta, não está sendo feito. O Bolsonaro, mais uma vez, lava as mãos, crê no livre mercado e a população é quem sofre as consequências porque os mais pobres, e saiu uma pesquisa da data folha semana passada, os mais pobres gastam em torno de 61% da sua renda em alimentos. Ou seja, não é só um problema de aumento generalizado do preço do alimento, mas isso tem consequências sobre os mais pobres que quase a totalidade da sua renda vai efetivamente para consumo de alimentos e isso pesa no bolso do trabalhador. Uma aula da Juliane aqui, até eu que não mando nada de economia consigo entender. É, entendi. Juliane, queria conversar com você agora sobre orçamento. O orçamento foi apresentado pelo governo ao Congresso. eu conversei com alguns especialistas durante essas duas últimas semanas e eles chamam de peça de ficção, falam que esse orçamento é incompatível com a realidade da pandemia. Para a gente ter uma noção, teve uma redução da ordem de 35 bilhões no orçamento do SUS para 2021. É claro que a gente vai ainda estar enfrentando essa pandemia de alguma forma. Queria saber o que você achou desse orçamento, quais os principais pontos que você destaca? Vai ter que mexer muito nesse orçamento para ele se tornar compatível com o que será 2021? Bom, o orçamento ele parte de uma perspectiva muito equivocada que é a partir de 1º de janeiro de 2021 não tem mais pandemia. E ainda que não tivesse ou ainda que o contágio fosse bastante residual, os efeitos da pandemia são efeitos de longo prazo. Então, o fato de 800 mil empresas terem fechado no Brasil, a gente tem em torno de 26 milhões de pessoas que declararam querer trabalhar, mas que não procuram trabalho por causa do isolamento social. O fato de a gente ter problemas e sequelas do ponto de vista sanitário, da saúde, parecem não dizer nada. Ou seja, acaba o ano de 2020 e o orçamento volta, o orçamento regido pela política do teto dos gastos. E qual que é o problema do teto dos gastos? É que ele repõe o orçamento não levando em consideração o crescimento populacional, o crescimento econômico, as necessidades sociais, mas leva em consideração a inflação do ano anterior. E o que aconteceu na inflação de 2020? É uma inflação extremamente baixa e isso não é uma coisa boa. A gente tem uma memória inflacionária alta e parece que é bom a inflação estar baixa. A inflação está baixa porque efetivamente as pessoas estão desempregadas, estão sem renda, estão inseguras se vão continuar tendo emprego, por isso elas adiam decisões de investimento. Então, como a gente corrige o orçamento pela inflação e a inflação foi muito baixa, isso quer dizer que em termos reais a quantidade de dinheiro reajustado no próximo período é muito baixa. A gente está perigando não conseguir manter o mínimo da máquina pública funcionando. Eu não estou nem dizendo ah, não vamos conseguir ter orçamento. Estou dizendo que a gente não vai conseguir ter política de reparação, de reparação de dano, de depreciação de máquina, de estrada. É um orçamento completamente insuficiente para as necessidades populacionais mesmo se não tivesse pandemia. Estamos falando de um orçamento que quase não comporta mais os gastos discricionários da máquina pública. Então, é um orçamento que é regido por uma lógica equivocada, que é a lógica de que o problema do déficit é o teto dos gastos, regido por uma lógica equivocada de que a variação do investimento tem que ter relação com a inflação e não com as outras variáveis macroeconômicas e um orçamento que vai deixar o povo brasileiro com menos condições ainda de retomar a normalidade econômica na medida em que as pessoas vão ficar ainda sem renda, sem políticas de geração de emprego, sem política de proteção social, padecendo dos males sanitários, essa crise não resoluta. E outra coisa que chama atenção é não só o corte do SUS, mas outros outras pastas importantes como ciência e tecnologia tiveram uma redução de 25% do seu orçamento. Enquanto o mundo todo está dedicado em descobrir vacina para o COVID, em fazer pesquisa, a gente está cortando dessa área tão importante para o desenvolvimento nacional autônomo que é o setor da ciência e da tecnologia, além do meio ambiente que também sofreu cortes importantes, justamente no período de avanço das queimadas e da degradação ambiental. Então, é um orçamento que não serve às necessidades do Brasil para 2021 e que não serve ou quiçá serve para reproduzir a própria máquina pública. Isso é bem preocupante.